Oi gente, tudo bom? Hoje a gente vai mostrar um vídeo sobre permacultura, uma entrevista com a Adriana Galbiati, que é uma permacultura muito legal, que a gente conheceu lá na Escola de Permacultura, no curso que a gente fez agora no mês passado, em maio. E a gente conversou com ela sobre essa ferramenta, esse modo de desenho, que é a permacultura, de desenho de assentamentos humanos, que envolve um monte de coisa muito legal e que é um conhecimento essencial para quem quer viver bem no século XXI agora. Quando a gente descobriu a permacultura, a gente ficou muito deslumbrado, pensando, se todo mundo soubesse disso, se as escolas ensinassem isso, o mundo seria muito melhor. Então, é muito importante valorizar esse conhecimento e olha só o que a Adriana falou para a gente. Em 2007, eu organizei o primeiro PDC do Skyler em Campo Grande e eu fiz como aluna e depois eu estava na equipe, eu dava aula de saneamento ecológico, porque eu já era estudante de engenharia ambiental. E aí, em 2012, eu dei o primeiro PDC. Eu já dava alguns cursinhos de introdução e tal. Em 2012, eu dei o primeiro PDC sozinha, né? Sozinha com uma equipe de professores, assim, auxiliares, né? E por que você achou que a permacultura mudou a sua vida e que você viu sentido, assim? Então, isso vem desde a minha infância, né? Porque eu sempre procurei, eu sempre fui uma pessoa que eu pensava muito. Eu tenho cabelo branco desde os 15 anos. Então, eu sempre, assim, desde pequena eu pensava muito, mas eu falava assim, eu ficava muito preocupada se o que eu estava fazendo estava correto. E desde cedo, eu pus uma filosofia para mim, assim, não, se o que eu faço, se todo mundo fizesse, dá ruim? Não, tá bom. Ah, então eu faço. Se todo mundo fizesse isso aqui que eu estou fazendo, tipo, jogar alguma sujeira no rio. Se todo mundo jogar sujeira no rio, o que acontece com o rio? Não, é possível. Então, eu também não vou jogar. Eu sempre, desde criança, eu tinha essa filosofia. E quando eu começava a ver o jeito que o ambiente é manejado, né? Eu ficava muito incomodada, ver ambientes sendo destruídos. E aí, quando... Aí eu resolvi fazer um curso de agronomia, porque eu pensei, ah, onde que está o maior impacto? Ah, está na agricultura convencional, veneno e pá. Não, vou fazer... Ainda tinha aquela visão positivista, assim, né? Não, nós vamos estudar sistemas de controle biológico. Então, dentro daquela visão convencional de agricultura, só que substituindo os venenos por processos biológicos, né? Mas eu sentia que tinha alguma coisa que não estava bacana ainda, não estava fechando a conta. E aí, em 86, eu estava no primeiro ano de agronomia, um amigo veio com o livro do Bill Mollison, Permacultura 1, tudo em inglês, né? E eu não sabia inglês, ainda não sei direito. Aí eu olhei, eu sabia as figurinhas, assim... Nossa, nossa, é isso! Eu quero fazer isso o resto da minha vida! Eu senti, assim, que a resposta estava ali. Por algumas coisas, assim, que eu conseguia captar do inglês, assim, as figuras, eu falei, nossa, é isso que eu quero fazer. Porque eu senti que era integrado, que a engrenagem fechava os ciclos. Então, o que me atraiu na permacultura foi isso, ser uma coisa bem racional e integrada, né? Como a natureza funciona. A natureza tem a sua lógica de funcionamento, né? Tudo uma coisa... Tudo tem sentido na natureza. Não tem nada que acontece aleatoriamente. Tudo tem uma função e um porquê de acontecer. E na permacultura também. A gente faz o desenho da propriedade ou do local que eu estou fazendo a gestão, né? Ou estou planejando. Eu faço o desenho de uma forma que tudo tenha função e tudo faça sentido. E que seja belo também, né? E por que você acha que é importante para os dias de hoje, assim? Permacultura? É. Porque é a única saída. É extremista isso, né? Tem outras abordagens que também são regenerativas, né? Mas eu acho que para uma abordagem ser a solução para os problemas ambientais que a gente tem hoje, tem que ter as características que tem a permacultura, né? Fechamento de ciclos, a ética, cuidar da terra, cuidar das pessoas e compartilhar os recursos. Não tem para onde correr, né? Se a gente não fizer assim. E o uso racional dos recursos. Então, se existe algo que seja tão eficiente quanto a permacultura para fazer tudo isso, é a saída também. E como a gente explica o que é a permacultura para alguém que nunca ouviu? É uma... Eu explico, assim, que é um conjunto de conhecimentos que te habilita a viver de uma forma mais sustentável e regenerativa, né? Que você tenha um impacto positivo no planeta. Então, ao mesmo tempo que você supre as suas necessidades, você também está recuperando os ambientes. Então, ao invés da gente ir degradando, consumindo o planeta, o planeta não é um produto de consumo. É um ser. Então, eu tenho que conviver com o planeta, não consumir o planeta. Uma coisa que mudou é que as pessoas antes não sabiam o que era permacultura. Eu era um ponto no oceano falando de permacultura. Né? Perma o quê? E a partir de uns sete anos para cá, mais ou menos, as pessoas... Ah, você trabalha com permacultura? Ah, que legal! Tal. Ah, permacultura, já ouvi falar o que é mesmo. Então, já mudou um pouco. E as pessoas já vêm para os cursos com mais noção, acho que por causa da internet, né? As pessoas já vêm para os cursos já sabendo alguns princípios, já tendo conhecimento de algumas coisas, o que é uma compostagem, o que é uma bioconstrução. E antes não, antes eu tinha que explicar do zero, explicar para as pessoas o porquê que a gente não... que não é legal usar os agrotóxicos. Por que que a formiga corta uma planta, né? Sair dessa questão de... mal, né? Mal e bom. A formiga é ruim, a minha roseira é bom e a formiga é ruim. A gente tinha todo um arrudeio para poder conduzir o raciocínio da turma para chegar na lógica da permacultura. E agora é mais natural. As pessoas já estão pensando mais sistemicamente. Está mais fácil. Ainda bem. Olha. Calma.